Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo essa aula, achou que ia ficar sem aula de competências, hein? É claro que não, é claro que não, o que que aconteceu? Pra ajudar vocês a não ter muito peso, o que que eu resolvi fazer? Dividi as duas disciplinas em duas semanas, pronto, entendeu? Então, numa semana eu passei uma, e noutra semana eu passei outra. Até pra que vocês tenham essa tranquilidade, né, da aula, de poder assistir aula com tranquilidade, poder fazer suas anotações com tranquilidade. Eu espero que vocês tenham anotado, tá, tenham escrito tudo, e que isso vai ajudar muito pra vocês. Lembre-se do seguinte, nós estamos em aula, tá, e vocês precisam aprender. É a oportunidade pra aprender agora. Esquece prova, esquece o resto, eu sempre disse que isso aí tudo a gente dá um jeito. O que a gente não dá jeito é uma oportunidade perdida de aprendizado. Valeu? Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre seleção de pessoas. Como é um assunto bem extenso, eu dividi ele em duas partes. Nós vamos ver uma parte nessa semana, e a outra parte nós vamos ver depois das férias, tá? Pra não ficar muita coisa, um conteúdo muito extenso, um conteúdo muito longo, pra trabalhar assim, rapidão. Beleza? Vamos lá, então? Deixa eu projetar aqui, pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Seleção de pessoas. Vamos começar a conversar sobre a seleção de pessoas. A aula passada, nós falamos de recrutamento. O que é o recrutamento? O recrutamento é a segunda fase da contratação. A primeira fase é o planejamento, é a identificação dos gargalos e dos problemas. A segunda fase é recrutar. O que é recrutar? É trazer as pessoas pra participar do processo seletivo. Recrutar é buscar pessoas, é arrumar um modo dessas pessoas estarem no processo seletivo. Porque também não adianta nada a gente pensar em seleção de pessoas sem pensar em recrutamento. Então, recrutar pessoas é trazê-las até a empresa, pra deixar currículo, pra se inscrever, pra qualquer coisa. Pra depois participar da seleção. Tá bom? Então, a primeira fase é o planejamento, que é onde a gente descobre os gaps, os buracos que existem na empresa. A segunda parte é a recrutamento, é o recrutamento, é onde eu trago esse pessoal pra trabalhar. E a terceira parte, que é o que nós vamos falar hoje, é a seleção. Tá bom? Então, vamos aprender como que se seleciona pessoas nas empresas. Pode parecer uma coisa muito fácil, vou até aparecer aqui pra vocês. Pode parecer uma coisa muito simples, o fato de você selecionar alguém. Ah, não, é tranquilo, você recebe os currículos e seleciona. Tá, legal. Acontece que grandes empresas não selecionam apenas currículo. Por quê? A aluna vai ensinar vocês a fazer um currículo. Tá? Do mesmo jeito que o nosso ex-quase-ministro da educação não aprendeu a fazer currículo. E usou o currículo LATS. Por que que o nosso ex-quase-ministro da educação não tomou posse? Porque mentiu no currículo. Então, é muito fácil você colocar experiência que você não tem, curso que você não fez, títulos que você não tem. Por quê? Pensa comigo. Imagina, é uma hipopó. Abra um processo de seleção. Ela recebe lá mil currículos. Imagina falar, não, você tem que mandar seu currículo comprovado. Gente, ia ter isso aqui, ó. De papel, pra analisar. É claro que não. Você entrega seu currículo. É um papel. Papel. Onde está escrito algumas coisas. E só. E só isso. Único e exclusivamente isso. Um papel onde está escrito um mural de coisa. E nessas coisas eu posso colocar o que eu quiser. Posso inventar formatura. Posso inventar curso. Posso inventar experiência. Por quê? Porque eu não tenho que comprovar. O que a empresa, então, faz para não ter esse problema? Ela seleciona os candidatos. Ela não apenas contrata. Ela seleciona. E a seleção vai acontecer em diversos passos. De acordo com a complexidade do cargo. Quanto mais complexo, maior o número de fases e mais complexas atividades que selecionarão as pessoas. Se for uma função básica, você é seletivo simples. Tá bom? Então, é isso que nós vamos ver. Como que a empresa seleciona pessoas, não sendo apenas analisar currículo. Vamos pegar, por exemplo, vocês terão uma ideia. O IFTM vai fazer um concurso. Vai, está precisando de professor de administração. Nós achamos, nós estamos precisando de um professor de administração. E nós precisamos buscar esse professor de administração. Nós não temos, nós temos que ir atrás. Esse é o primeiro passo, é o planejamento. Nós planejamos o curso, planejamos as disciplinas. E descobrimos os buracos que a gente tinha agora na área de contratar. Vem a segunda parte, que é o recrutamento. O que é o recrutamento? Abre-se um edital do concurso. Chamando os possíveis interessados a fazer a inscrição. Isso é o recrutamento. Os possíveis interessados vão se encaminhar para o site da escola, preencher a ficha de inscrição, gerar o boleto de pagamento da inscrição e inscrever. Essa fase é o recrutamento. O que ela está trazendo? Ela está falando para o mercado, para as pessoas. Gente, nós precisamos do professor para a logística. Nós não temos. Então, nós precisamos do professor para a logística. Joga no mercado. Todo mundo toma conhecimento do edital. Quem é de logística vai fazer o quê? Opa, me interessou. Está aí, me interessou. O que eu vou fazer? Vou me inscrever no processo seletivo. Até aí, recrutamento. Então, para nós, recrutamento seria da publicação do edital até o encerramento das inscrições. Isso é o recrutamento. É onde a gente recruta as pessoas. O terceiro estágio são as provas, a aula, o planejamento e tudo mais que ele vai fazer. Que é a seleção. Então, vocês entenderam? Eu estou falando de novo e estou dando a gente de exemplo para vocês entenderem. Já que o público é sempre do mesmo jeito, então, vocês estão entendendo. Primeiro, planeja. Precisamos de professor? Precisamos. Do quê? De logística. É isso mesmo? É isso mesmo. Está tudo certinho? Está tudo certinho. Então, está bom. Com isso, a gente já planejou e já sabe o que vai contratar. Aí, faz o recrutamento. O que é o recrutamento? Chamar as pessoas, avisar os interessados que nós temos essa vaga e chamar eles para vir fazer o processo seletivo com a gente. O que eles fazem? Vão, leem o edital, preenchem a ficha de inscrição, pagam a inscrição. Estão inscritos. Estão prontos. Está jóia? Aí que vem a terceira etapa, aquela que nós vamos ver agora, que é a seleção. Então, acho que deu para entender bem separadinho o que é um, o que é outro, desses três etapas. Está? Então, é isso aí. E hoje nós vamos ver, então, a seleção. Vamos lá. Vamos para voltar para a nossa apresentação. Então, está aqui. Seleção de pessoas. Vamos lá. Opa. Aí. Então, vamos lá. Vamos entender o recrutamento como parte do processo de agregar pessoas. O que eu falei para vocês? A empresa, a empresa, que é isso aqui, o que a organização faz? A organização faz o mais tranquilo. Planeja. Vou escrever que isso aqui é horrível. Sabe por quê? Porque a gente escreve com o mouse. Tá? Então, vocês estão vendo aí a luta que é para a gente. Mas vamos embora. Ela planeja. Depois que ela planeja, ela descobre quem ela precisa. Depois que ela planeja, ela entende quem que é que ela precisa. Então, ela vai no mercado, ela recruta. Onde ela recruta? No mercado de candidatos. É lá que ela vai recrutar. É lá que ela vai tentar descobrir alguém que possa vir para a organização para fechar naquela vaga. Para completar aquele gap, aquele buraco, aquela lacuna que a empresa tem de pessoal. Então, é lá no mercado que ela vai buscar. recrutado, as pessoas chegaram, aí nós vamos para a seleção. Tudo bem? Entenderam? Volto a falar do instituto. Nós planejamos, quando a gente descobriu que estava precisando de um professor, nosso recrutamento é através do edital, nosso recrutamento é através de um edital, as pessoas ficam sabendo, se interessam, se inscrevem. Terminada a fase do recrutamento, nós vamos para a seleção. Aqui no nosso caso, provas e títulos. Beleza? Facinho. Sem segredo nenhum. Se prestar atenção no que eu estou falando e seguir do jeitinho que eu estou falando, é sem segredo. Tá? É super de boa, super tranquilo. Tem que ter tranquilidade para analisar todas essas partes vocês entender que elas são sequenciais, porém, são separadinhas. Tá bom? Uma, a primeira acontece uma, a hora que ela encerra, vai para a outra, a hora que ela encerra, vai para a outra. E nós vamos ver que ao final do processo de seleção, é que nós vamos dar início à contratação dessas pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir. alguns conceitos de seleção para vocês. Vamos lá? Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Gente, teoria pura. Por quê? Nós nunca vamos saber. Mas o objetivo da seleção é esse. Esse é um dos principais objetivos da seleção. que é pegar aquele que a empresa acha que é o melhor candidato para assumir aquela função. Pegar aquele que ela acha que vai dar certo lá dentro. Entendeu? Essa que é a ideia do processo seletivo. O concurso público, se vocês forem ver, nós não vamos ler. É lei de concurso público, até porque nossa parte de administrativo com a reforma ficou bem pequenininha. Eu vou dar só umas noções básicas para vocês e lá na final do curso, nós vamos ver que um concurso público na sua essência é selecionar os melhores candidatos. Os candidatos mais aptos. Caramba, cara, então quer dizer que é para selecionar o melhor que vocês que estão aqui são os melhores? os melhores. Exatamente. Exatamente. Ah, mas eu conheço um que não passou e ele é bom para caramba. Esse é que é o problema. Nem sempre o melhor ou mais qualificado é quem passa num concurso que é mais preparado quem passa. e aí na empresa também vai ter isso. Por quê? Porque muitas vezes você não pode escolher pelo que você viu, você vai escolher pelo seu feeling, você vai escolher pela sua observação. Vamos imaginar um processo Mateus, Juliana, Juli, Ana Lara, tudo concorrendo no mesmo processo ali, né, a Yana, tudo concorrendo no mesmo processo. Por que que eu usei vocês? Porque todos vocês têm praticamente a mesma qualificação. É um ou outro ponto de vocês que dá um passo maior. Tá? Vamos imaginar que eu estou escolhendo para um projeto de pesquisa em direito. Nós vamos para a parte da entrevista. Eu sei que o Mateus gosta pra caramba. Eu sei. Só que na entrevista ele não saiu bem. Quem se saiu bem foi a Ana Lara. Gente, qual dos dois que eu pego? Aquele que eu sei que gosta, que é, que vai ou quem se saiu bem? ou quem se saiu melhor? Vocês estão entendendo? A empresa, ela fica com o mesmo problema. A empresa tem essa mesma dicotomia, a empresa tem essa mesma dubiedade. entendeu? Ela sofre com isso. Por quê? Porque muitas vezes o selecionador, muitas vezes a pessoa que está fazendo o processo seletivo, o selecionador, ela olha, ela observa e fala caramba, aquele, aqueles são ótimos, olha, habilidade, tudo, prestreza, lá no final do processo seletivo que olha, nenhum dos dois estão na lista dos possíveis contratados. E aí, o que que manda? O feeling de quem olha é o resultado da seleção. por isso que nem sempre seleciona-se o melhor candidato, mas a ideia é selecionar sempre o melhor candidato. Seleção é o processo, então, seleção é um processo, seleção é um processo, nós vamos ter um monte de fase para chegar no final, pelo qual uma organização escolhe uma lista de candidatos, a pessoa que melhora uma lista de candidatos, vírgula, a pessoa que melhora alcança os critérios de seleção com posição disponível, considerando, ah, escolhe, deu, desculpa, vamos lá de novo, borracha, vamos lá, pelo qual uma organização escolhe dê uma lista de candidatos a pessoa que melhora alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado, então, vamos lá, olha como melhorou, não é o melhor candidato, é a pessoa que melhora alcança os critérios de seleção, considerando considerando as atuais condições de mercado, isso é, meus queridões, o que eu acabei de falar, a gente, a empresa, seleciona o melhor dentro daquilo que ela observou, que ela viu, que ela se propôs, que ela tentou, então, ela sempre tem a certeza de que está selecionando o melhor dentro daquilo que ela propôs, seleção e obtenção e uso da informação a respeito de candidatos recrutados estrangemente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego, normal, seleção é um processo, tá vendo, processo, decisório baseado em dados confiáveis, lembra que eu falei do currículo, pois é, o currículo aceita tudo, o papel aceita tudo, aqui já não, aqui a história é outra, para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso de uma organização, então, o interesse é contribuir no longo prazo para o sucesso da organização, tá bom? Essa é que é a ideia que tem, sim, da seleção, é isso aí que é a seleção, tá bom? Então, já para vocês terem uma ideia do que é a seleção, daqui a pouco a gente volta, a gente continua, valeu!